Música Ora boas pessoal temos aqui mais uma corrida GTA pessoal E hoje vou ser só eu e como é que eu esqueci muito o nome dele Ah não consegui o Knight não sei quanto Ele pediu para fazermos 1x1 da BMX E eu claro não disse que não não é pessoal E trouxe para vocês Vamos lá ver como é que isto corre Não sei não sei se é mesmo bom aos caras de BMX Fazer corridas de BMX mas Vamos lá é um x1 É isso até é fixe pessoal Gosto de fazer um x1 Principalmente como ganho é top Não faço a mínima ideia se esta corrida é grande Se é pequena não sei nada disso pessoal Simplesmente escolhi uma Alcalhas e bora lá vamos fazer um x1 Uuuu Me dá para nher aí Ai ai Isso não é tão engraçado Fazer cena dos checkpoints assim Ai 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 Não sei porque é que tens todo saltinho mas ok ok Não me importa porque vamos ir aos saltinhos Então é só fazer estas cenas assim Assim até é bacana Não tens enganos desafios mas eu pensei que isto ia ter tipo desafios assim Sim Sei que a gente queria mais Ah já estás a ficar para trás mano Haaaaa Ela supostamente tem mais resistência aqui um O que dá lá mais não é Ela é nível 90 ou nível 62 Acho que foi Supostamente é para ser assim Uuuu Ai 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 Eu vou parar I sop 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 E isso Espetáculo Boa Sámy Uh Não tens em muito a trás Oh my God Ah Sustém bem Boa Samy, olha Samy, gosto bem de fazer isto, é muito difícil ir ali no ar, 360 ali mesmo, XPTO 360 também, ainda faltam muitos, só assim na curiosidade, ainda faltam uns, estamos lá a chegar, ainda faltam uns, são 30 e tal checkpoints, faltam 4 checkpoints, agora lá, era engraçado o tipo ter um desafio agora aqui no fim, olha que eu falhei, olha que eu falhei, falhei o salto, vai despacha-te, falhei o salto, eu não acredito, falhei que ele salteu, isso, isso, boa, não, é para tu, deve-me dar umas coisinhas, já está, 1, 2, checkpoint final, não, não Boa, não podes fazer isto, não, não podes falhar, tipo, reto final, percebes? Porquê que tu não saltaste, pai? Ainda vou perder, não. Vai, aaaah, consegui, hahaha, 1x1 win, haha, curto mesmo fazer 1x1 pessoal, é bem fixe, queres ver o lugar que eu consegue? Ah, não, não sou eu, estou bugado, merrer-te, eee, estou de podre! Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste 1x1, não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho de apoio, um comentário, adicionais favoritos e claro, se gostarem muito, compartilhem com os nossos amigos pessoal, é tudo e fui! Música 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 Música